Cê estou, cê estou, hoje eu quero farrear, quero bota pra quebrar Tudo que eu quero hoje é curtir a minha vida, então vamo aproveitar Porque eu tô solteiro, sou novinho, sem essa de novezinho, vai se apaixonar pra lá Já mandei buscar o contatinho e eu tô sem destino até o dia raiar A menina quer dançar, a menina quer dançar, sem ter hora pra parar Tá tremendo até o chão, por causa do paridão, sente, sente a pressão Oi, a menina quer dançar, a menina quer dançar, sem ter hora pra parar E tá tremendo até o chão, por causa do paridão, sente, sente a pressão Senta a pressão e o paridão, sente a pressão do agão LP rapaz, vem com o Luizinho assim, ó Chama na pressão, chama, e aí, como estoura essa? E cê estou, cê estou, hoje eu quero farrear, quero bota pra quebrar E tudo que eu quero hoje é curtir a minha vida, então bora aproveitar Porque eu tô solteiro, sou novinho, sem essa de novezinho, vai se apaixonar pra lá Já mandei buscar o contatinho e eu tô sem destino até o dia raiar Pá, vai, 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 Por causa do paridão, sempre sente a pressão Sente a pressão do H. Sente a pressão